Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que Deus abençoe muito a tua vida. Que este dia seja um dia de resposta de Deus pra você. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero nesse instante orar contigo, mas antes de orar, eu quero te entregar uma palavra. Preste bem atenção nesta palavra. Romanos capítulo 4, verso 17. A parte final deste versículo diz assim. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem. Olha que palavra reveladora. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis e não temos uma percepção a respeito de Deus da maneira que nós precisamos ter. Mas eu quero ser um profeta de Deus na tua vida hoje. E digo pra você, Deus chama a existência, as coisas que não existem, como se já existisse. Deus, Deus, ele abre porta onde não tem parede. Deus, ele faz acontecer aquilo que é improvável aos olhos humanos. Por isso, por mais que você esteja em uma situação que você não enxerga uma saída, Deus é poderoso para abrir uma porta para você. Ainda que você não enxergue a cura, Deus vai chamar a existência da cura, como se ela já existisse. Ainda que não existe solução para você, Deus vai chamar a existência da solução. Eu quero, escuta isso aqui, recebe isso com toda a fé no teu coração. Deus vai chamar a existência da provisão para você, da cura, do milagre. Você precisa crer nisso. Não importa de onde virá, numa perspectiva humana que muitas vezes nós temos, você precisa entender que Deus não se limita a essas circunstâncias que nós nos limitamos. Por isso, Deus vai chamar a existência, coisas que não existem, como se já existisse. E vai te surpreender em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo. É grátis. Não perca esta oportunidade. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e se inscreve aqui no canal. Clique no sininho das notificações, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve agora mesmo aqui no canal. Olha, clique no joinha e escreva aqui nos comentários. Deus vai chamar a existência, aquilo que não existe e vai me surpreender. Verbalize isso e escreva isso aqui nos comentários, porque nós precisamos exercer a nossa fé. Hoje eu quero que você seja um canal de Deus para sete pessoas. Compartilhe este vídeo com sete pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Põe a mão no teu coração e a outra você vai erguer ao céu. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o Senhor dá vida aos mortos. Que o Senhor chama a existência às coisas que não existem, como se já existisse. O Senhor não se limita aos nossos limites, aos nossos percalços. Por isso, ó Deus, eu libero esta palavra no coração desta mulher, no coração deste homem. Esta mulher, este homem que está precisando de uma provisão. Ó Deus, de uma ação sobrenatural do Senhor. Joga por terra, meu Deus, todo o mal. Repreende as forças espirituais da maldade. Quebra as barreiras, os grilhões e opera em favor desta família, desta casa. Repreende todo o mal e faz, Senhor, a tua glória nesta vida, Senhor, nesta casa e nesta família. Que o Senhor faça existir, Pai, em nome de Jesus, para que esta mulher seja abençoada. Para que este homem seja abençoado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas. Amanhã estaremos juntos novamente, não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.